E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo eu trouxe mais um outro jogo de Dragon Ball aqui no canal Depois dessa série de Dragon Ball, de PS3, Xbox 360, eu gostei muito de jogar esses jogos mais antigos Ter contato com até alguns jogos que eu não tive contato antes E dessa vez eu peguei alguns jogos de 3DS Eu até fiz uma postagem pra vocês aqui na comunidade do YouTube pra perguntar se vocês queriam que eu trouxesse esses jogos ou não E basicamente todo mundo apoia o que sim Então eu vou trazer aqui esses jogos do 3DS No caso não são muitos jogos, são apenas 3, mas aqui no canal eu vou trazer apenas 2 Sendo um deles, o que eu estou mostrando agora, o Dragon Ball Z Extreme Butoden e também o Dragon Ball Fusions O terceiro jogo seria o Dragon Ball Heroes Porém, esse jogo não é diferente daquele Dragon Ball Heroes Road in Michigan Já trouxe gameplay aqui no canal, lives e tal Então eu acho que não vale muito a pena trazer aqui no canal pra vocês Sendo que é meio que repetido, só que ele é graficamente inferior ao mais recente Então é isso Então vamos começar com o Dragon Ball Z Extreme Butoden O que é esse jogo, né? Provavelmente no título vocês viram que eu coloquei a versão 2D de Dragon Ball Fighter E ele é basicamente isso Porque uma grande coincidência é que esse jogo foi desenvolvido pela Arc System Works A mesma que fez o Dragon Ball Fighter Então é bem interessante Tanto que até no Fighters tem algumas músicas do Xtreme Butoden Pra você poder utilizar, que você pega em eventos ou comprando com Zanes Então isso é bem legal E eu pessoalmente gosto muito das músicas do Xtreme Butoden Realmente um detalhe bem interessante Então vamos logo pra seleção de personagens pra dar uma olhada nesse jogo Que eu acho bem interessante Bom pessoal, estamos aqui na seleção de personagens E como vocês podem ver pessoal, eu coloquei aqui duas telinhas Tem a tela grande aqui, principal E a segunda tela Porque o 3DS tem duas telas, né? E a seleção de personagens fica na segunda tela Então vamos lá Aqui eu tenho só alguns personagens Não desbloquei todos Só desbloquei, tipo, os principais até o momento Então eu vou começar a pegar o Goku Super Saiyajin Vamos ver o que eu vou pegar Eu vou pegar só o Super Saiyajin, ó Vejo Super Saiyajin e Tranks Beleza No caso pessoal, eu só vou jogar só com um personagem Porque como tem que usar as duas telas pra trabalhar de personagem e tal Então é meio complicado Então eu acho melhor se eu jogar um contra um, infelizmente E contra a CPU Deixa eu ver aqui O que é que é o Bardock? Gohan? Deixa eu ver o do Saiyajin Deixa eu ver se tem outro aí Ah, qual que é o Nappa? Pronto Bora lá então Bora então pessoal É bem legal realmente o jogo Ele é bem simples Ele não é nível competitivo igual o Fighters Ele é realmente bem divertido Os combos dele são bem simples e tal Quer mostrar pra vocês um combo que é bem legal Que lembra até o level 3 do Goku Super Saiyajin No Fighters, ó Pera aí Se eu consigo acertar Aí, quase Ele tem combos bem simples Ele não é algo tão É diferente igual o Fighters Tem combos bem complexos Aí, agora foi Esse ataque especial lembra muito O level 3 do Goku Super Saiyajin No Fighters Ele faz a mesma coisa Ele vira Super Saiyajin 3 E solta o Kamehameha Então é basicamente a mesma coisa E acho que vai matar o Bardock Esse ataque dá muito dano aqui É, matou Nossa Ah tá Mas pelo menos Eu vou poder jogar contra outro Eu nem lembrava se acabava com um ou mais Mas pelo visto tem que matar os três Mas como eu não posso jogar com o outro Por causa aqui da tela do 3DS Eu vou fazer só com o Goku mesmo O que mais eu vou fazer, ó Dá pra soltar uns projetos Deixa eu ver como que faz Eita, trocou pro Nappa Esse aqui também tem outro especial Mas eu sei que eu tenho que fazer É basicamente a mesma coisa Eu acho Eu não sei que especial como que é Tem pra cima e pra baixo É diferente Ah, ele faz a Genkidama Genkidama Da hora É legalzinho Eu acho ele bem feito até Ah, ele teve um counter aí Eita Ih, vai ter Clash então Eita, nóis Esse eu nunca fiz Nunca fiz quando eu joguei esse jogo Ok, e agora o que acontece? Eu não sei o que acontece Ah, entendi Na outra parte ela deve mostrar Alguma coisa pra fazer Mas eu fiquei girando o controle Que nem o maluco Mas deu certo Só sobrar o Gargohan Boa Agora só deixa eu ver como que faz especial Tem que lembrar aqui Tentando lembrar Não tô lembrando Faz tempo que eu joguei Bom, aqui o Ki Blash Eu sei que dá pra soltar um Ki Mas eu não lembro Que botão Eita Ó, da hora Deixa eu carregar aqui o Ki de novo Vou descobrir como que faz Eu não lembro como que faz Ataque especial Sem ser o Ultimate Ou vou finalizar com o Ultimate Legal que ele tem a animação cansada Deu tempo Boa Você viu que nem precisava, né? Ele tá com quase nada de vida Mas enfim Bora lá Ah, de novo Beleza Da hora Legal Eu não sei nem como fazer esse Clash Nunca soube como fazer Mas vamos lá Eu acho que tem que girar aqui o analógico Eu não sei Vamos lá Aí foi de novo Tomou o Ginkidama Boa Então Ganhamos a primeira Então Bora pra mais uma partida Vou ver outro personagem pra jogar Bora pra próxima luta Nesse caso Esse cenário aqui do Rockfield Eu sei que tem essa música lá no No Fighters também Pra utilizar Da hora Deixa bem legal Como ele carrega a energia Porque é igual Quando ele vê o Super Vegeta Pela primeira vez Aí quero ver o especial do Vegeta O que ele vai fazer? Final Flash Obviamente né Deixa eu ver Vamos ver Eu quero ver o dano agora Porque ele tá com bastante vida Mas eu sei que dá muito dano Nesse Ultimate Vamos ver só de dano Que ele vai tomar Nossa Perdiu quase tudo Aí Joguei de pra baixo Joguei pra cima de novo Próximo Kid Bull Ok Basicamente todos os vilões de Dragon Ball Os principais né Aí vamos ver o ataque Por cima Ah da hora Da hora também Da hora também É bem legal que tem essas variações Em cima e embaixo Nossa Pra que ainda descobri Como solto as especiais Que eu não lembro ainda Ok Ah que legal Esse ataque Eu acho que é igual o Fighter Já começar a bater por cima Tá Só quero descobrir Como que faz especial Não me lembro Eita Esse Freeze aí Aí Legal Legal Foi bem legal O que deu pra fazer Aí Aí Ah Troca pro Kibu Boa Esse combo no cano Na tela Até que é bem fortinho Até Aí Mas enfim pessoal Basicamente é isso Esse foi o Dragon Ball X Rainbow Todden Eu pessoalmente gostei Muito desse jogo Eu acho muito legal Até tem o jogo Originalzinho Do 3DS E realmente é bem legal Pessoal E comentem sobre o que vocês acharam Aí A versão Digamos Inferior Do Dragon Ball Fighters E é isso galera Valeu E até O próximo vídeo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri